Toca o tambor, bota geral pra dançar Toca o tambor, isso é funk Toca o tambor, bota geral pra dançar Toca o tambor, isso é funk Toca o tambor, pra ela se acabar Hoje ela quer dançar Empina sem parar, sem parar Toca o tambor, ou quebra aí novinha E jogue a mão pra cima Desse jeito menina Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Toca o tambor, bota geral pra dançar Toca o tambor, isso é funk Toca o bambu, bota a geral pra dançar Toca o bambu, isso é funk Toca o bambu, bota a geral pra dançar Toca o bambu, isso é funk Toca o bambu, bota a geral pra dançar Toca o bambu, isso é funk Toca o bambu, pra ela se acabar Hoje ela quer dançar Empinar sem parar, sem parar Toca o bambu, pode quebrar aí novinha E jogue a mão pra cima Desse jeito menina Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Toca o bambu, bota a geral pra dançar Toca o bambu, isso é funk Toca o bambu, bota a geral pra dançar Toca o bambu, isso é funk Toca o tambor, bota a gira pra dançar Toca o tambor, isso é funk Toca o tambor, bota a gira pra dançar Toca o tambor, isso é funk Toca o tambor, isso é funk Toca o tambor, isso é funk Isso é funk